Eu quero um pedaço do seu coração Vou me render a paixão Pega aí, chora Não pode ser Eu não sei de tanta aventura Quero você Eu não sei de tanta aventura Quero você Não posso viver sozinho Seu exame 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 A deriva você me contou Uma dúvida com uma lenha Se eu ver o nosso caso tomou Várias estrelas não visitaram Eu não me engano não perdi Você tem o caminho de trocar Você tem o que eu quero Quero um pedaço do seu coração Quero um pedaço do seu coração Vou me render a paixão Mas você gosta de um beijo Eu não sei se você tem o que eu quero Quem canta de um barco eu chorar Quero um pedaço do seu coração Eu não posso viver sozinho Eu não morrei com o meu pedaço do seu coração Eu não sou capaz de qualquer roupeira Pra te enganar E nessa sua cor eu vou te enganar Comigo já disse a sua cor eu vou te enganar E essa morrer é uma coragem Várias estrelas não visitaram Eu não sei se você tem o que eu quero Eu não sei se você tem o que eu quero Eu não sei se você tem o que eu quero Eu não sei se você tem o que eu quero Uma dúvida com uma lenha Eu não sei se você tem o que eu quero Música Música Que você me dá de experiência Já aprendeu para lição Já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra que se lamentar, sem sua vida, vou encontrar, quem te ame, vou por amor, joia e dor, e assim, não se ame, 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 não se ame. Não se ame, não se ame. Não se ame, não se ame, não se ame. Não se ame, não se ame, não se ame. Sem sua vida, vou encontrar, quem te ame, vou por amor, joia e dor, e assim, não se ame, não se ame. Não se ame, não se ame. Não se ame, não se ame, não se ame. Não se ame, não se ame. Não se ame, não se ame. Não se ame. Não se ame. Não se ame. Não se ame.